É que a viola fala alto no meu peito, mano. Tatiana. Tatiana, vem pra cá. E aí? Fica aqui na frente. Vocês vão fazer uma doutrinha aqui pra nós? A gente vai fazer uma música da irmã dela, Thaís. Dela? É letra e música dela. E como é que chama essa música? Para Onde Foi. Barão? Para Onde Foi. Ah, Para Onde Foi. Eu entendi em Barão, eu tô ficando surdo. Para Onde Foi. Tá bom. Para Onde Foi, autorinha? Thaís. Da Thaís. Com esse pessoal maravilhoso e um caboquinho ali que a gente botou ali, pegou o Afonso pra fazer um triângulo ali de contrapeso ali. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Tchau. 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 Espalhei poesia Tentei Desatar esse nó Pro canto sair No raio do dia Procurei então Uma razão Para saber Por que enfim Já não olha pra mim E fiz meu bem Essa canção Pra te lembrar Que pode ter Um racinho no chão Tentei 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 Pois me haviam contado que era ali que morava Numa casa de árvores Mas eu gritei tão alto que a minha voz abriu uma picada no meio do mato Eu gritei tão alto que a algazarra das araras e os guinchos dos saguis Não conseguiram abafar a minha voz Que lá se foi, tropeçando nos cipós Chamar a pátria que velava Depois o índio, o silêncio, que é um índio verde Veio com os pés de musgo e mãos de paina Aquietar as folhas que falavam Veio cercar o vento que assoviava Depois o mato vibrou Vibrou como vibra quando passam as antas pesadas E as araras e as varas de caetitos Houve um estalar de gravetos e de taquaras E até as araras se calaram pasmadas E aos meus olhos, maravilhados Surgiu uma índia vestida de penas Que tinha no corpo moreno altivez dos palmitos E que trazia nos olhos oblíquos e claros A alegria de um dia de sol E ficou espantada a olhar pra mim E eu fiquei deslumbrado com tanta beleza Pois não me haviam contado Que a minha pátria era tão bonita assim E aí O que é isso? 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 O que é isso?